Olá meninas, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo pra vocês falando um pouco sobre os meus pincéis Mostrar pra vocês que os meus pincéis não são pincéis caros, nem de marca Como Sigma, MAC ou qualquer outra, tá? São pincéis bem em conta, pincéis de cosméticos mesmo Resolvi fazer esse vídeo depois que uma colega veio aqui em casa E falou que não tinha pincel e que não encontrava pincel bom e barato Resolvi fazer pra mostrar pra vocês que existem sim vários pincéis de marcas nacionais Principalmente esses pincéis de cosméticos de marca como Maquilã, Proarte, Belles Que vale a pena você procurar, comprar, prestar e tirar suas próprias conclusões As minhas é, eu gosto dos pincéis, super recomendo e é isso, tá? Eu vou começar então pelos meus pincéis de pó Eu não separei os pincéis, tá meninas? Então, eu vou só botar aqui os meus pincéis de pó Pra mostrar São cinco pincéis de pó que eu tenho, tá? São esses aqui Eu vou procurar correr um pouco com o vídeo pra ele não ficar tão longo Vou começar pelo pincel da Proarte Eu paguei em torno de R$7,00 Geralmente eles custam esse preço mesmo E esse pincel ele não tem uma seda tão macia, mas ele não é ruim, tá? Ele não espeta e ele é super em conta e eu também comprei em cosmético A maioria eu comprei em cosmético Esse aqui é da Prada, não existe mais essa marca, agora é Belles, tá? Só que quando eu comprei era a marca ainda, era essa marca E eu paguei em torno assim de R$12,00 nesse pincel Ele é super grande, tá? É fofo Tem bastante seda Não espeta o rosto, tá? Ele não é dos meus favoritos pra passar pó Mas ele é bonzinho sim Eu super recomendo ele, tá? Se você não tiver como encontrar Prada Porque não encontra mais Você pode estar experimentando os da Belles, tá? Esse aqui é da Macrylan, tá? É uma marquinha bem conta Eu paguei em torno de R$7,00 nesse pincel É pra pó, ele é diferente, ele é pontudinho assim, tá? Só que eu acho ele fininho demais É muito fininho Então, geralmente eu gosto que o pincel seja mais volumoso Pra passar pó É por isso que muitas das vezes eu não uso Mas o pincel ele é super baratinho também E ele custa em torno de R$7,00 Tenho esse também da mesma marca, Macrylan Esse é pra bolsa Bem pequenininho, fofinho E a seda dele, ele tem bastante Tem bastante mais seda do que o outro É fofinho também E não sai a seda, tá? Então ele custou assim em torno de R$4,00 ou R$5,00 também Em uma loja de cosméticos Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora É o meu favorito De todos os pincéis pra pó que eu tenho É esse aqui Que eu ganhei de presente de uma amiga Pra... Veio num joguinho E eu sei que ela comprou na Renner E pagou R$29,90 nesse kit Que ao longo do vídeo eu vou mostrando pra vocês Os outros pincéis Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis pra bolsa Tá? Ao todo são seis pincéis de blush São esses Tá? Tenho esse aqui Que é da ProArt É o meu pincel de blush favorito É esse da ProArt A seda é bem macia Não espeta Marca muito bem E esfuma o blush Entendeu? Não deixa o blush acumulado Então eu gosto bastante desse pincel E eu paguei em torno assim de R$5,00 a R$6,00 Esse é da Avon Não gosto muito desse pincel Eu acho que ele espeta demais o rosto Porém, eu acho que ele é ótimo pra definir o blush na pele Assim, o formato Eu acho que ele marca muito bem E eu paguei em torno assim de R$12,00 ou R$15,00 Não me recordo muito Gosto bastante desse Quando eu viajo, eu sempre carrego ele Que é esse aqui da Matrilã Tá? Ele é bem pequenininho Custou R$4,00 A seda dele é muito parecida com essa da ProArt Tá? Até a cor assim É similar E é muito macio Vocês não tem noção de como ele é macio E é muito barato Custou assim em torno de R$4,00, sabe? E ele é ótimo pra carregar assim Quando você vai viajar Tem o esse Que é Inspiração na MAC Tá? E eu paguei R$35,00 Num conjuntinho De Pequenininho Pra que vai carregar na bolsa Veio esse de blush E veio outros Que ao decorrer do vídeo eu vou mostrar Tá bom? Tem o esse também Que é da ProArt Paguei em torno de R$7,00 a R$8,00 E ele é Ele É o Venho Kit Com aquele outro aqui Com esse aqui E eu paguei todo também De R$7,00 a R$8,00 Ele tem uma seda Que espeta um pouco o rosto Então eu não curto muito ele por isso Mas ele Não é ruim, tá? Ele também não fica Saindo a seda A sedinha não fica saindo E ele é bem gostosinho assim Pra marcar também o rosto E tenho esse Que veio no joguinho Que minha amiga me deu Que é esse branquinho Tá? É ótimo pra carregar na bolsa E a seda dele é muito macia Você pode encontrar lá na Rene Eu não sei se existe mais ainda Mas ela comprou lá na Rene E é bem maciozinho Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus pincéis de base Eu só tenho três pincéis de base E nem uso Que é esse da ProArt Geralmente quando eu vou fazer Uma pele mais Quando eu vou passar base Com pincel Geralmente eu uso esse aqui Porque ele acaba sendo O meu favorito pra passar base Eu gosto da seda dele Porque é bem firme Tá? Muito firme E ele é ótimo Tanto pra aplicar Como pra espalhar a base Então esse pincel da ProArt Eu paguei assim Em turno de nove a dez reais Em uma loja de cosméticos Que eu recomendo ele pra caramba Tenho esse da Avon Que eu usei duas ou três vezes Foi muito pouco E... Eu não vou dizer pra vocês Que é o meu favorito pra base Mas ele não é ruim A seda dele também é bem macia Porém eu não acho tão firme Eu acho mais molinha Então eu prefiro que ele seja mais firme E eu paguei em torno de dois reais Tá? E tenho esse Que é a inspiração da MAC Que veio no conjuntinho Com aquele que eu já mostrei E eu paguei 35 no conjuntinho Ele é bem macio E eu não curto muito passar Geralmente eu levo Quando eu vou viajar Tá? Tenho dois pincelos do Fiverr Que é esse da Bellys Que eu ganhei de presente De uma amiga Eu sei que ele custa em torno de seis reais Em qualquer loja de cosméticos E eu gosto de aplicar blush com ele Tanto que ele tá com a pontinha rosa Tá? É... Porque ele marca muito bem Aplica muito bem o blush E já ele dá uma esfumada Tá? Ele custa em torno de seis reais É muito bom esses pincéis Porque tem a seda bem macia Esse também é a inspiração da MAC Tá? Só que eu não curto muito esse pincel Porque eu acho que Ele é muito mole Tipo... Ele não é muito firme Eu acho que o pincel do Fiverr Tem que ser mais firme E... Por isso Eu acabo não usando ele Tá? Paguei trinta e cinco Num joguinho Com todos É... Agora eu vou mostrar pra vocês Eu tenho essa vassourinha aqui Tá? É a única vassourinha que eu tenho Eu só tenho uma vassourinha Paguei Acho que em torno de cinco reais É da ProArt Ela é ótima É bem firme E a seda dela É bem macia também Tá? É... Agora eu vou mostrar Esse aqui de chancado Que eu tenho Também é o único pincel de chancado Eu tô precisando comprar Mais pincel de chancado É... Paguei em torno de Quatro a cinco reais nele Também é da ProArt É super firme E bem legal de passar Gosto bastante Agora eu tenho dois pincéis Pra sobrancelha Tá? Que é esse da ProArt Que eu paguei em torno de quatro a cinco reais Também no cosmético E tenho esse Que é da... De um joguinho Que minha amiga me deu Tá? Agora eu vou mostrar Todos os pincéis De sombra Que eu tenho Que eu vou mostrar agora pra vocês Todos os pincéis de sombra que eu tenho São esses Tá? São... Seis... Oito pincéis Pra sombra Vou começar mostrando todos os pincéis da marca Macrylan Que são os que eu mais tenho Opa Que é esses aqui Ó Tenho esse Que ele é mais fofinho Então ele dá pra vocês verem direitinho Pago dois reais em cada Dois reais Esse Que ele é mais pontudinho Eu gosto de Iluminar o canto interno da lágrima Tenho esses dois Que é pra aplicar sombra São iguais Tá? A doira que comprou dois Tá? Tenho esse aqui também Que ele é sombra E... Também da mesma marca E ele é... Retinho Entendeu? Eu também gosto de marcar o côncavo com ele Tá? Tenho esse Que é da Avon De todos os pincéis da Avon Que eu tenho O que eu mais gosto É esse de sombra Eu acho ele bom Apesar de muita gente falar mal dele No meu ponto de vista Ele não é ruim Tá? Eu recomendo ele E ele custa assim Em torno de oito a nove reais Eu acho Tá? Faz muito tempo que eu comprei E eu não me lembro exatamente o preço Agora eu tenho dois da Proarte Que eu gosto bastante Esse aqui Eles dois são de cedas sintéticas São bem firmes Tá? E eu amo esse aqui Pra marcar o côncavo Geralmente eu uso ele também Pra fazer a sombra aqui Do canto externo da pálpebra É... Que a gente geralmente usa uma sombra mais escura Eu gosto bastante E esse aqui eu quase não uso Eu acho ele muito exagerado Essa parte de aplicar a sombra Vocês podem ver a diferença do tamanho de um com o outro Entendeu? Então geralmente eu gosto mais desse aqui Pincel pra corretivo Eu tenho dois Um veio naquele joguinho Que minha amiga me deu E o outro veio com essa inspiração da MAC Tá bom? Os dois... Ambos os dois são ótimos Mas eu prefiro do que do joguinho Que minha amiga me deu Todos os pincéis desse joguinho Eu adoro E pincel pra boca Eu tenho esse Que não tem marca nenhuma Eu paguei Eu ganhei Eu acho De um milho Eu não lembro Mas eu acho que ele custa Em torno de dois reais Uns cinquenta e dois reais Pra aplicar batom Geralmente eu não uso muito Pincel pra aplicar batom Geralmente é só quando eu vou usar Um batom muito pink Ou vermelho Eu acabo aplicando com o pincel E tenho esse da MAC LAM Que eu paguei dois reais Tá? E esse aqui eu ganhei também Que é do joguinho Que minha amiga me deu Tá? É o meu favorito Então é isso Esses foram todos os pincéis Que eu mostrei pra vocês São os pincéis que eu tenho Não tenho mais nenhum Tá? Vocês podem ver que é um kit bem simples Que tem todos os pincéis Que dá pra você Fazer o seu kit também Que são pincéis de fácil acesso De encontrar Em cosmético E barato Então corra Vá comprar E vocês vão ver Que vocês não vão se arrepender Tá? Beijos E até o próximo vídeo Meninas Tchau